Qual a importância e como é que o senhor tem visto a receptividade do povo brasileiro em relação aos turistas e se surpreendeu a questão de números em relação ao turismo durante a Copa? Olha, a hospitalidade, sem dúvida, e a receptividade de um povo é um dos principais pontos. A receptividade e a hospitalidade de um povo, evidentemente, é parte do que seja uma boa experiência turística em qualquer lugar do mundo. Então, para nós, nós já temos isso como dado das pesquisas de mais de 10 anos do Ministério, indicando que, efetivamente, a hospitalidade, a cultura brasileira, essa diversidade, essa maneira de celebrar, sobretudo os que vêm nos períodos festivos, como o Carnaval, São João, ou mesmo nesses momentos de Copa do Mundo, da Copa das Confederações, eles apontam a hospitalidade brasileira como um ponto forte. Mas também, nesse caso específico desta Copa, nós contamos com uma das melhores infraestruturas de toda a história, para poder oferecer uma experiência turística mais ainda de qualidade. Os aeroportos, a rede hoteleira ampliada, mão de obra qualificada, cidades que são destinos turísticos já consolidados, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, mas também Pernambuco, Recife, Salvador, enfim, é um dos pontos principais de aprovação em todas as pesquisas que nós fizemos historicamente. Não nos surpreende, portanto, que isso apresente nas pesquisas que nós estamos indicando. A própria presidente Dilma Rousseff já tinha colocado que os estrangeiros e os próprios brasileiros que circularem pelo Brasil durante esse momento vão levar, na verdade, esse calor humano, essa experiência que tiveram de se sentir em casa, como aqui colocou o secretário Wilson Pote, mas também experimentando coisas novas, a coxinha, o açaí, o espetinho, enfim, uma comida de boteco, um samba de roda, ser surpreendido nos aeroportos com uma dança, enfim, esse país que soube muito bem organizar uma experiência turística memorável para esse período de Copa. Pois é, ministro, de que maneira que esse aprendizado que vocês tiveram, esse know-how na organização da cidade para a Copa pode melhorar, intensificar, fortalecer o turismo na cidade? Olha, eu tenho dito que nós, por isso que eu mencionava que é um ponto de inflexão importante agora para nós do turismo, que estamos militando há muito tempo para o trade turístico, finalmente nós possamos colocar o turismo em definitivo na agenda de desenvolvimento, na agenda econômica, com a priorização que o turismo brasileiro merece. Nós temos outros países que têm participação no PIB mais expressiva que o Brasil, o turismo é muito reconhecido como sendo a Presidenta da República, reconhece no turismo um grande vetor de desenvolvimento, mas sabemos que podemos ganhar muito mais a partir dessa Copa, atenção política, atenção econômica, para que nós possamos atingir também, a exemplo de outros países, o turismo atingir percentuais no PIB muito mais significativo do que os 3,7 que nós temos hoje. Nós acreditamos que a partir dessa Copa nós podemos fazer um ponto de inflexão e ter efetivamente políticas estratégicas de mais longo prazo, a exemplo do que tivemos com o agronegócio, que cresceu na década de 70 até se tornar hoje a potência competitiva que é, como um dos setores mais competitivos. Nós estamos tirando lições também da aprendizagem que outros setores tiveram e acreditamos sim que esse é um bom momento para nós do turismo brasileiro e celebrar essas boas avaliações nos dá muita satisfação nesse momento. Dá para se arriscar de estrangeiros que o país vai ganhar, como o Poet apontou, de São Paulo? Nesse momento agora vai estar dentro das nossas estimativas, em torno de 600 mil, pode até um pouco mais, dado esse fluxo que foi mencionado aqui dos que vieram sem ingresso aqui da redondeza dos nossos países vizinhos. A projeção para o futuro, nós podemos dizer que alguns outros países ganharam em taxas que vão de 5% a 20%, no caso de São Paulo, você tem condições de poder afirmar como hipótese que pode crescer 20%, tem uma estrutura capaz de acolher isso, tem estratégias e eventos e, portanto, é já um rabo importante do turismo nacional, com a infraestrutura que tem, logística, rede hoteleira, os atrativos, enfim, é um destino urbano consolidado, com todas as possibilidades ainda de interagir regionalmente aqui dentro do próprio Estado. Mas, para que nós possamos crescer com mais números para fora, nós temos que ter uma nova estratégia de posicionamento do Brasil, de venda do Brasil, de marketing do Brasil lá fora. Mas eu acredito muito que, para nós, temos que aproveitar também agora o potencial do turismo interno. No ano passado, nós tivemos 200 milhões de desembarques domésticos. O Brasil pode viajar muito mais pelo próprio Brasil. Nós estamos conversando com as companhias aéreas, o setor hoteleiro, para que nós possamos aproveitar esse mercado interno e fazendo com que a gente consiga, o brasileiro, conhecer mais o próprio Brasil. Com a expansão do número de aeroportos, com a expansão do número de voos, com a expansão dessa visibilidade de que nós temos no Brasil uma diversidade enorme de destinos a serem ainda descobertos, nós podemos crescer nessa direção. Então, eu aposto muito também no crescimento do turismo interno e, adicionalmente, complementarmente, uma nova estratégia de posicionamento do Brasil lá fora. Ministro, houve um esforço especial para o atendimento ao turista em aeroportos, enfim, para a recepção. Isso vai continuar depois da Copa do Mundo? Porque há uma preocupação muito grande em relação a isso. Depois, tudo pode ser desativado e aí o turista vira sofrer novamente. O nosso compromisso aqui com o secretário Wilson Poit e a gestão pública não podem, evidentemente, encerrar um evento dessa magnitude, recolher os flaps, recolher os equipamentos e a sua força de trabalho. Claro que tudo pode ser redimensionado em função das necessidades que possamos ter em cada contexto, né? Do contingente de pessoas que foram colocadas à disposição nos centros de atendimento, esse esforço adicional vai ser medido para que nós não tenhamos aí um superdimensionamento. Mas em todas as agendas da qualificação, como foi aqui mencionada, da qualificação profissional, da informação, da ação de sinalização turística, da construção de equipamentos acessíveis, né? A agenda de futuro de construção de equipamentos, todas têm que ter na acessibilidade ao turista a possibilidade de nós termos todos se beneficiando dessas experiências. Quem tem limitações de locomoção, etc. Então, isso é uma agenda permanente. Agenda de promoção, agenda de qualificação dos instintos. Nós vamos continuar, sim. E todo o investimento que o país continua a fazer, o governo federal continua a fazer, já anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, de investimentos na expansão da infraestrutura logística de aeroportos, agora com o modelo definido de concessões para aeroportos com o setor privado. Nós vamos avançar, sem dúvida, e consolidar ainda mais o Brasil como um destino global de turismo. Legenda Adriana Zanotto